Música Olá, começa agora o Jornal do FSM e confira o destaque desta edição. Começa hoje a campanha da vacinação contra a gripe. Veja a programação para Santa Maria. Produtos coloniais são oferecidos à comunidade no ponto de venda do Colégio Politec. Conheça também o Núcleo Universitário de Futebol de Mesa. Ainda quadro sobre mais lançamento do editor do FSM na Feira do Livro e também oportunidades e previsão do tempo. É agora no Jornal da UFSM. Música O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, convida os interessados em compor o cadastro de elaboradores e revisores de itens da educação superior do Banco Nacional de Itens. Esse processo refere-se à realização do ENAD 2014, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. As inscrições de docentes deverão ser efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico que aparece na tela até 9 de maio. Poderão ser cadastrados professores de instituições de educação superior em exercício docente no curso de graduação da área escolhida. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail que você vê agora no vídeo. Na entrevista de hoje, o repórter Felipe Laude conversou com um apaixonado por futebol de botão. A paixão é tanta que ele criou aqui no UFSM o Núcleo Universitário de Futebol de Mesa. Vamos conferir? Bom dia, Jair. O futebol de mesa, mais conhecido como futebol de botão, é um esporte praticado no Brasil inteiro com várias regras diferentes. Aqui na UFSM, desde 2007, o NUFUM, o Núcleo Universitário de Futebol de Mesa, propaga, enfim, realiza vários torneios aqui para todos os alunos e também professores e técnicos administrativos da universidade. O Otacílio é um praticante do futebol de mesa desde criança, é diretor do NUFUM e também é funcionário aqui da Faculdade de Comunicação Social da UFSM. Otacílio, como é que começou essa paixão pelo futebol de mesa? Começou ali por 8, 10 anos em Uruguaiana, onde tinha uma família que jogava futebol de mesa, numa mesa bem menor do que a gente joga hoje. E me interessei, depois eu mudei para Alegrete e conheci a regra que hoje eu jogo, a regra gaúcha. Conheci o pessoal lá em 73, aí botões novos, outra turma jogando, me profissionalizei, né, entre aspas. E a partir dali nunca mais abandonei, sempre jogando em nichos, em clubezinhos, clubes que a gente mesmo inventava ali, né, inventava os seus times, faziam botões, a gente fazia botão inicialmente de plástico, né, de matéria, que a gente chamava, recolhidas na rua, sobras, derretia em cima do fogão a lenha e foi assim o começo de tudo. E como é que surgiu o núcleo aqui, o Universitário de Futebol de Mesa na UFSM? Nós tínhamos um grupo muito forte lá na ABB, onde o professor aposentado aqui da universidade, o Leoni Miller, da Engenharia Civil, um dia estávamos entre quatro lá, o Glênio, o Glênio Braga, o professor Leoni, o seu Beto, que é oriundo de Uruguaiana também, bancário aposentado, e eu jogando, eu era o mais novo da turma. E aí eles falando, vai chegar uma hora que vai estar só nas quatro, aqui de bengalinha jogando, porque não há divulgação, a gurizada hoje está querendo apenas jogos eletrônicos e tal, e aquilo ali me deu um estalo, poxa vida, eu moro dentro da universidade, trabalho lá, por que não começar um grupo? E eu comecei um trabalho de formiguinha aqui na universidade, inicialmente na comunicação, depois eu passei a fazer ali no RU, no hall do RU ali, eventos, com poucas mesas, duas mesas que eu tinha, complementada com duas aqui do DA, que eram quadros negros, que iam fora, a gente cortou e fez mesa de botão, e começamos por ali, e aí chamou a atenção de outras pessoas, o professor Sérgio Pribe, aqui da universidade, também se interessou, voltou a jogar depois de muito tempo, com o time da União Soviética, é claro, e a partir daí foi um crescimento muito grande, hoje nós temos 16 mesas de botão, ali acima do RU, na União Universitária, temos todo o apoio da diretoria da casa, da praia, para a reitoria de assuntos estudantis, que nos dá o espaço, nos cede, sem nenhuma, o único modo, a troca que tem que acontecer, é que a gente ofereça oficinas para os acadêmicos, os meninos que moram ali na União, e que estudem, de alguma forma, façam qualquer, tenham alguma ligação aqui com a universidade, e a coisa está muito bem. Sim, e para participar do Nufumi, o que precisa, como é que tem que fazer? Olha, só precisa ter boa vontade, ter conhecimento da regra, principalmente, conhecer a regra gaúcha, conhecer todos os nossos princípios ali, nós temos um código de ética, que a gente tem que se respeitar, senão a pessoa já é excluída do grupo, automaticamente, é o respeito, acima de tudo, a gente ensina a regra, se quiser aprender, a gente ensina, nós temos botões à disposição, times de sobra sempre para ensinar, ou até para vender para eles, porque a gente pega em Porto Alegre, traz, deixa sempre dois, três times de sobreaviso ali para o pessoal que queira começar, não tem problema nenhum, gostando ou não, sendo mulher, homem, a gente aceita qualquer um para continuar esse movimento muito bacana que tem aqui na universidade. Está aberto para todo mundo participar, e os treinos acontecem onde e que horário? Acontece ali acima do RU, na União Universitária, terças e quintas, a partir das sete horas, e aos sábados, à tarde, a partir das duas horas. E, eventualmente, uma vez ao mês, nós fizemos um torneio para averiguar como é que a gente está, e para promover também, é bom para promover, para chamar a atenção de outros que ainda não, porventura, não venham a conhecer, tomem conhecimento e se cheguem com a gente ali para jogar. Nós temos três séries, a série Ouro, a série Prata e a série Bronze, e ainda a série Calouros, para aqueles que estão bem começando mesmo, e é um incentivo para todo mundo. Está certo. O Nufume tem um site que recém foi feito, mais informações, então, você pode obter nesse site. É isso aí, então, Otacílio. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você, um abraço a todos, e estou esperando lá na União Universitária. Voltamos ao estúdio. Veira, Lé. O Nufume, Núcleo Universitário de Futebol de Mesa, está localizado na União Universitária do Campus de Camobi. Quem quiser praticar futebol do Botão, pode passar lá. O Núcleo conta hoje com 16 mesas para treinos e torneios, e tem o apoio da Praia, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSM. Acontece amanhã, estou a andar de posto do CCS, o Centro de Ciências da Saúde da UFSM. O reitor Paulo Afonso Burmo, dará posto aos professores José Edson Paz da Silva, no cargo de diretor, e Renato Borges Fagundes, no cargo de vice-diretor. A solenidade ocorre às 12h30 da tarde, no auditório do CCS, localizado no prédio 26. Vamos ao rápido intervalo. E voltamos com notícias sobre a campanha de vacinação contra a gripe que inicia hoje. Até mais. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. Os laboratórios da UFSM interessados em participar do programa Janela Aberta, podem realizar a sua inscrição no endereço eletrônico da Copervis até sexta-feira, 25 de abril. Os laboratórios devem ter capacidade de receber, no mínimo, 30 pessoas. Encerradas as inscrições, serão informados quais laboratórios foram selecionados para a visitação, que será de 19 a 30 de maio. O programa Janela Aberta tem como objetivos ampliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos em sala de aula e possibilitar maior interação entre a UFSM e as escolas registradas junto à Copervis. É, e a campanha de vacinação contra a gripe começa hoje, 22 de abril. Ela tem como tema vacinação contra a gripe. Você não pode faltar. Mais informações com a repórter Juscelia Lima. A campanha de vacinação contra a gripe começa hoje, dia 22 de abril, e vai até o dia 9 de maio. Segundo o Portal da Saúde, serão distribuídas 53,5 milhões de doses da vacina, que previne a H1N1, H3N2 e a influenza B. É para prevenir o número de internações, o número de mortalidade, as complicações que seria a doença da gripe que daria na pessoa. Com a chegada do frio, a vacinação contra a gripe se torna muito importante para toda a população. Acho importante sim, porque vai estar prevenindo muitas doenças para as pessoas, para as idosas, para as crianças. Eu acho importante que a população colaborasse em fazer essa vacinação. Eu acho que é importante para todo mundo, o pessoal tem que se prevenir. E eu acho que a campanha, o governo está fazendo uma coisa que deve ser para bem a todos. Invita a espalhar muito esse ouvido da gripe, ajuda, principalmente na parte de, depois de estar doente, a despesa é muito maior e assim já está prevenindo a pessoa. Mesmo que os frios estarem chegando aí, isso aí ajuda muito. O público-alvo são crianças de seis meses a cinco anos. Pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. O setor de vacinação do Hospital Universitário estará com horário especial das 8 às 20 horas, nos dias 22 a 25 de abril. Nos demais dias de vacinação, o horário é das 7h30 às 14 horas. Vamos agora para a previsão do tempo para hoje e amanhã? Oi, Jair. Apesar de algumas nuvens aparecerem no céu, hoje amanhã começou um ensolarado aqui em Santa Maria e a previsão é que continue assim pelo resto do dia. A temperatura aqui no campus nesse momento está em torno dos 17 graus e a previsão é que as temperaturas caiam em toda a região sul. A máxima para hoje é de 24 graus. Amanhã o dia vai ser bem semelhante a hoje. Sol com nuvens e não há previsão de chuva. A máxima para esta quarta-feira será de 23 graus e a mínima de 11. Vitória Londro com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, voltamos logo com o Jornal da UFSM. Olá, o Jornal da UFSM está de volta. E o nosso jornal apresenta os lançamentos da editora da Universidade na Feira do Livro que se aproxima. Confira agora mais uma obra que o público do evento poderá conferir. O assunto pequenos aproveitamentos elétricos é um assunto bastante atual para toda a humanidade. Uma vez que as demais fontes de energia, como a hidroelétrica, a atômica, carvão, petróleo, estão se extinguindo, então há necessidade de se partir para alternativas, de tal maneira que a gente não seja apanhado, desprevenido no futuro próximo. Então nós elaboramos uma série de material dentro do nosso livro, Pequenos Aproveitamentos Elétricos, de tal maneira que se possa difundir não só entre os engenheiros eletricistas ou as pessoas muito dedicadas ao assunto, mas sim a outros profissionais como ecologistas, engenheiros agrônomos, engenheiros civis, mecânicos e inclusive nível secundário, porque o linguajar desse nosso livro, tentando levar essas pessoas que são as mais interessadas no assunto de energia, tanto para a construção do edifício, para a geração de energia elétrica, como utilização na própria residência de cada um, todos eles vão encontrar alguma coisa em que esse livro poderá ajudar. Mas o que eu queria deixar claro aqui nesse lançamento é a divisão das energias em três partes. Uma delas é aquela energia que vem do céu, eu diria do sol, talvez, que é a hidroelétrica, através da evaporação, formação de nuvens e lagoas, daí então a eólica, pela diferença de temperatura entre pontos do planeta, que gera o vento, a fotovoltaica, que é a transformação direta da luz do solar em energia elétrica, o aquecimento, então esse é um tipo bem-vindo de eletricidade. Daí tem um segundo tipo, que é aquele que vem da Terra, não do céu, mas da Terra. Essa energia que vem da Terra seria a sujeira da Terra, que é urânio, petróleo, carvão, inclusive a plantação de vegetais para se tirar a energia elétrica. Isso não é uma energia bem-vinda. Ela pode resolver um problema intermediário, mas a longo prazo ela será um problema. Porque tu plantando energia, aliás, plantando uma árvore para te retirar a energia dela, daí então transporta ela para outros lugares do mundo, daí tu volta no mesmo lugar, planta a mesma árvore de novo, e assim tu vai exaurindo o terreno de todos os seus nutrientes, a um ponto tal que aquele ponto do planeta fica inútil para a plantação de vegetais. Então, esse tipo de energia eu não acredito que seja bem-vindo. Depois tem um tipo de energia que eu chamo de ambígua, que seria a célula combustível, que é uma mistura de hidrogênio e oxigênio para gerar energia elétrica. Só que, infelizmente, acho que está caindo nas mãos erradas esse tipo de energia, que seria limpa, que é água praticamente. Mas, como caindo nas mãos erradas, o que eu digo é usar os hidrocarbonetos, que é a gasolina, metanol e outros produtos com hidrocarbonetos, para se retirar o hidrogênio. Daí, então, sobra o CO2, que é a sujeira dessa parte. Então, eu chamo de ambígua. Seria bem-vindo se fosse uma coisa misturar hidrogênio e oxigênio puro, e seria mal-vindo se vai tirar o hidrogênio de uma fonte suja. Então, tudo isso está mais ou menos discutido dentro do nosso livro, tentando, de uma maneira fácil, cativar ou trazer mais gente para esse assunto, mostrando as preocupações que a gente tem ao gerar energia e colocar o meio ambiente em risco, porque toda forma de energia, de alguma forma, altera o meio ambiente. Então, eu recomendaria esse nosso livro como uma maneira de tu visualizar todos esses assuntos, de uma maneira fácil, que tu possa discutir, argumentar, citar como referência, e dizer que tu conhece alguma coisa relacionada com o meio ambiente e as fontes alternativas e renováveis de energia. E, como sabemos, a universidade sempre tem oportunidades diversas a oferecer para quem está ligado a novos desafios. Saiba algumas novidades com a repórter Vitória Londero. Bom dia, Jair. Bom, hoje eu venho com duas oportunidades de vagas para professores na UFSM. A primeira é um concurso público que abriu vagas para 11 professores, sendo uma delas em Frederico Westphalen e as demais no campus de Santa Maria. A inscrição pode ser realizada até o dia 21 de maio, através da página www.ufsm.br barra concurso. A exigência é que os candidatos tenham o título de doutorado. Para mais informações sobre as vagas e os pré-requisitos para ocupá-las, basta acessar o mesmo link e conferir o edital de número 058. A outra oportunidade é a seleção para professor substituto no curso de música na área de trombone. As inscrições foram prorrogadas até o dia 25 de abril e podem ser feitas no departamento de música que fica no prédio 40B. O processo seletivo vai ser constituído de prova de títulos, prova didática e prova prática. Vitória Londero com oportunidades para o Jornal da UFSM. O Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no nosso jornal. É só enviar para o e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho